Tem um celular pra me doar, não? Não. Olha, Jari. Deixa eu ver. Fala aí, Davi. O cara vai voltar. Falta 1.755 segundos. Eu tava vindo zaralhar o carro. Não, não mira, não. Fica de novo. Ele tá mirando, tá mirando. Tá mirando, tá mirando, tá mirando. Ele tirou, pô. Ele tirou os ovos, pô. É eles, é eles, eles. Pegou o couveiro ali, ele pegou o couveiro ali, ó. O cara aqui na frente, aqui na frente, na clínica, na clínica. Ele vai matar nós. Tá de fuzil. Ele vai matar, ele vai matar. 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 Ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar. Ele vai matar, ele vai matar. Obrigado.